Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu te mostro estratégias e táticas que também pode usar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa que investe na Bolsa e consegue lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda. Uma Bolsa em qualquer direção, investindo com tranquilidade. E o tema do episódio de hoje é, qualquer pessoa consegue começar a investir na Bolsa e está sempre em alta, quais são os pré-requisitos para isso? Olha só, fecha o olho agora, de verdade, fecha o olho agora e eu vou ter que falar uma palavra. Talvez você já tenha feito esse exercício, talvez não, mas é sempre bom a gente relembrar disso. Fecha o olho agora, eu vou fechar o meu aqui também, eu vou ter que falar uma palavra e eu vou ter que fazer uma pergunta. Que palavra é essa? Investidor, investidora. Se tu for imaginar um investidor ou uma investidora, como tu imagina que essa pessoa está vestida? Como que um investidor ele está vestido? Como que uma investidora está vestida? Onde que ele está agora? Geralmente, quando a gente fecha o olho e imagina isso, a gente pensa em alguém de eterno, seja um homem ou uma mulher com uma roupa social, que é uma pessoa que está numa reunião, talvez está num super carro de luxo, está indo para uma reunião, está se movimentando, mas alguém que tem capacidades, que tem um estereótipo de um especialista. Tem um estereótipo de um especialista, ou de uma especialista, tá? Eu vou falar de forma genérica aqui, mas tu interprete. Aí, tanto faz ambos os sexos, né? Inclusive, tem uma pesquisa que aponta que as mulheres investem melhor que os homens, mas isso é um papo para outro dia. E o que acontece? Como a gente tem na nossa mente que investimento é coisa da especialista, porque eu falo investidor ou investidora, eu enxergo um certo estereótipo, poxa, não sou eu que estou assistindo esse vídeo agora, talvez sentado numa cadeira, talvez sentado no sofá, talvez deitado na cama. Eu não, eu não tenho capacidade para isso. Isso é coisa da especialista, talvez tu pense assim, porque tu tem esse estereótipo na cabeça. Isso é bastante comum, não é normal, mas é bastante comum, porque a própria mídia nos influencia sim, né? A própria mídia, quando fala de investimentos, ela mostra geralmente quais são as fotos. Eu não estou falando só da televisão, eu estou falando tanto da televisão, quanto de sites, se tu for pesquisar em sites, se tu for pesquisar até num banco de imagens, em sites, Google Imagens, tu coloca investidor, investidora. Não vai aparecer uma pessoa com uma camiseta Apollo. Não vai aparecer uma pessoa com uma camiseta normal. Não vai aparecer uma pessoa com chinelo, regata e calção. Vai aparecer uma pessoa, geralmente, com uma roupa social. E aí tu interpreta que, opa, eu não estou assim, eu não sou assim, eu não fico no dia a dia assim, se tu fica ou não, tá? Mas se tu não fica, tu pensa, poxa, eu não consigo fazer isso, esse negócio não é pra mim. Eu tenho que delegar, eu tenho que terceirizar isso pra alguém. Olha só. E aí, é justamente por causa dessa crença que está instalada na tua cabeça, daí que investimento é coisa pra especialista, que talvez isso seja o fator motivador pra que 65% das pessoas peguem e coloquem o seu dinheiro na poupança. Na poupança, que nesse exato momento, poxa, a nossa taxa selic tem 2,25% ao ano. Ela teve uma queda agora há pouco. 2,25% ao ano. A poupança, ela rende 70% da taxa selic. Então, hoje, a poupança está rendendo mais ou menos 1,5% ao ano. Um pouco mais que isso. Um pouco mais de 1,5% ao ano. Apenas isso. E a maioria das pessoas deixa o seu dinheiro lá. É muito provável que elas percam o dinheiro, porque tudo que a gente consome no dia a dia muito provavelmente vai subir mais do que 1,5% durante esse ano. Então, mesmo investindo, elas vão perder dinheiro. Mas, mesmo assim, por causa dessa crença de saber que investimento é coisa pra especialista, a maioria das pessoas vão lá e deixam o seu dinheiro na poupança. Ou, quando as pessoas não fazem isso, o que elas fazem? Poxa, investem em fundos de investimento. Aí, poxa, saí da poupança. Bati no peito, ó. Saí da poupança. Não visto mais uma poupança. Aí, as pessoas vão investir em fundos de investimento. Porque acreditam, porque creem que os gestores profissionais, aqueles que têm o real estereótipo do investidor que a gente tem na cabeça, eles vão conseguir fazer o seu dinheiro render mais. Só que, o que acontece? E as pessoas, geralmente, elas vão atrás dele. Corretoras ou de bancos pra pegar essas orientações. Onde é que eu invisto? Em qual fundo de investimento eu coloco o meu dinheiro? Só que eu tenho que entender que é trabalho do banco e eu não tenho que culpar o banco. O banco não tem culpa nenhuma sobre o sucesso ou fracasso dos meus investimentos. É trabalho do banco, é trabalho da corretora, é trabalho de qualquer empresa trabalhar com metas. E aí, o banco, a corretora, tem uma meta de que ele tem que divulgar determinado produto de investimento. E ele vai divulgar e tá tudo bem. Esse é o negócio do banco. A gente não tem que ser vitimista e colocar culpa no banco ou na corretora. Não. Talvez eu possa ter um bom assessoramento, talvez não, depende da pessoa que me atender. Mas o fato é que, quando eu terceirizo, pra qualquer pessoa, seja pra um banco, seja pra uma corretora, seja pra um fundo de investimento, eu tiro o controle daquilo que é importante pra mim, pro meu futuro, pra minha família, e eu entrego todo esse poder de decisão pra uma outra pessoa. E aí, geralmente, essas instituições, elas têm metas pra bater e elas vão te recomendar, não necessariamente aquilo que é melhor pra ti, mas o que eles também precisam fazer as ofertas, porque esse é o trabalho institucional e a culpa não é do banco, a culpa não é da corretora. Reforço, a culpa é do investidor que vai lá e não toma as rédeas do próprio investimento. E terceiriza essa decisão pra outras pessoas. Além do mais, além disso, que talvez eu seja sugestionado ou seja recomendado pra mim que eu invista em um fundo de investimento que não seja tão bom assim, que seja um fundo mais pra aquela instituição conseguir bater a meta, cumprir a sua meta, enfim, quando eu invisto em fundos de investimento, eu tenho inúmeras desvantagens que fazem com que eu lucre muito menos, mesmo sendo um especialista gerenciando meu dinheiro. Por quê? Por que eu te digo isso? Vamos lá. Quando tu investe num fundo de investimento, tem que pagar taxa de administração, tem que pagar taxa de performance, alguns fundos, taxa de administração não importa, se tiver lucro ou prejuízo, tem que pagar. Então se tiver perdendo dinheiro, tem que pagar mais taxa ainda. Quando tu investe por meio de um fundo, tem que pagar muito mais imposto. Por exemplo, se tu investir por conta própria em ações, tu não precisa pagar imposto de renda, é só tu controlar o quanto tu vende por mês. Se tu investe por meio de fundo, tu sempre vai ter que pagar. Quando tu investe em ações, tu recebe dividendos que são parte dos lucros da empresa. E esses dividendos que tu recebe são isentos do imposto de renda também. Tu não precisa pagar imposto de renda. Agora, se tu investe por meio de um fundo de investimento, tu vai ser tributado igual, tu vai ter que pagar imposto de renda igual. Ah, se tu investe não num fundo de ações, fundo de investimento em ações, tu investe num fundo multimercados, tu vai ter que pagar imposto de renda igualmente. Ainda vai ter a cobrança do comicotas, que é uma antecipação do imposto de renda. Então, poxa, tu vai estar pagando muito mais imposto, pagando muito mais taxa e talvez, talvez, olha só, talvez esse ganho adicional que o gestor possa ter, porque ele é um especialista, porque ele sabe mais, ele está imerso no mundo dos investimentos, ele não supera esse tanto de taxa e imposto a mais que tu tem que pagar. Por que eu digo isso? Porque, olha só, eu fui pesquisar e encontrei alguns estudos. Tem estudos que mostram que somente, até notei aqui para não ter passado errado, somente 20% dos fundos de ações, eles conseguem superar a rentabilidade média das ações do Brasil. E a rentabilidade média das ações, basicamente, engloba ações boas e ações ruins. Por exemplo, o índice Bovespa é um índice que calcula a rentabilidade média das ações. Esse índice, ele contempla algumas ações e aí ele faz essa conta e consegue identificar quanto que é mais ou menos na média a rentabilidade das ações brasileiras. Só no índice Bovespa, oito empresas que estavam no índice já quebraram. Então, a média já é horrível. A média de rentabilidade é horrível. E só 20% dos fundos no longo prazo conseguem ter uma rentabilidade maior do que essa média que é horrível. Entende? Tem outros estudos que mostram, com o prazo de tempo ainda maior, inclusive tem até estudo americano em relação a isso, que 5% consegue superar a rentabilidade média da Bolsa de Valores. E eu peguei um estudo mais recente que mostra toda essa última alta que a gente teve nas ações, de 2017, 2018, 2019. Então, ele pegou desses últimos três anos, foi um estudo divulgado em 2019, e ele conseguiu identificar que só 44%, pegando o curto prazo, só 44% dos fundos de ações conseguiram justamente ultrapassar a rentabilidade média das ações. E, reforço, a rentabilidade média das ações é uma rentabilidade horrível, porque ali dentro tem várias empresas que já quebraram. Entende? Então, quando tu delega a tua decisão, tu sempre tá à mercê de outras pessoas, tu tá à mercê de mais taxas, à mercê de mais impostos, e, além disso, tem aquelas pessoas que elas entendem, opa, não faz sentido eu investir na poupança, não faz sentido eu investir em fundos, não faz sentido eu investir todo meu dinheiro em previdência privada. Eu vou fazer o que, sabe o quê? Eu vou investir por conta própria, mas eu vou pegar meu dinheiro, poxa, eu não tenho capacidade, eu não sou especialista, não tenho capacidade de aprender e investir, então eu vou ver essas casas de análise, eu vou pegar recomendações de investimento. Eu vou falar lá com o Vinícius, vou mandar na caixinha dos stories, o que tu acha da ação tal? Se ele me falar que ele acha legal, eu vou lá e invisto. Eu vou lá e vou falar na caixinha dos stories de outra pessoa, e vou perguntar lá, o que tu acha da ação tal? Se ele falar ok, eu invisto. E aí tu começa a seguir recomendações. Só que, o que acontece? Nada de certo, nada de errado. Cada um toma as suas próprias decisões. Só que aquilo que é importante, tu nunca terceiriza. O que é mais importante na tua vida, tu nunca terceiriza. E por que investimento é tão importante? Por que sim, dinheiro é tão importante? Por mais que seja um tabu das pessoas falarem, poxa, o dinheiro não é o mais importante, o mais importante é o amor. Poxa, os dois são importantes, gente. Cada um tem uma importância diferente. Só que a gente tem que quebrar esse tabu de achar que dinheiro não é importante. Claro que é. Como é que tu paga a tua alimentação? Como é que tu paga a educação do teu filho, se tu tem filho? Como é que tu tem lazer? Como é que tu tem mais tempo? Tu precisa desse meio de troca, que não é a finalidade, é o meio chamado dinheiro, para tu conseguir realizar aquilo que tu quer. Enquanto tu não tem o dinheiro que tu gostaria, tu não tem a vida que tu quer. Então é por isso que tu precisa de dinheiro. E se essa é uma das bases da tua vida, tu não pode terceirizar. Só que tem uma indústria da análise que é muito forte, não só no Brasil, mas no mundo todo. E essa indústria da análise faz com que tu pague assinaturas, faz com que tu fique permanentemente, como tu tem essa crença instalada na cabeça, e está tudo bem, esse é o negócio deles, e a gente tem que tomar a decisão do que vai fazer, eles fazem com que tu diga para ti mesmo, ok, essa crença está certa, investimento é coisa para especialista, vou pagar um especialista, e aí eu fico dependente dele, e ele vai me dando recomendações do que eu faço com o meu dinheiro. Só que será que ele está me recomendando aquilo que ele tem? Se ele está me recomendando o que ele tem, será que ele tem uma parte relevante do dinheiro dele nisso? Pensa bem, tu está terceirizando o teu futuro, porque o fato de qual a rentabilidade que tu vai ter, positiva ou negativa daqui para frente, vai determinar o que tu vai poder fazer ou o que tu não vai poder fazer. Então, o que tu precisa? Se tu quer terceirizar os teus investimentos, não tem problema, mas saiba, tenha conhecimento para aí sim terceirizar. Tudo na vida são escolhas, tudo aquilo que eu dedico tempo, é o que eu dedico como prioridade. E pronto, ponto final. Então, se tu for terceirizar, mesmo assim, tu tem que saber o que tu está fazendo. Mas a maioria das pessoas vai dizer assim, não, Vinícius, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para aprender isso. Eu não tenho tempo para eu estar estudando sobre investimentos. Eu tenho uma vida corrida, eu tenho filhos, eu tenho trabalho. Poxa, eu tenho mais, eu tenho trabalho. Olha, pensa bem, se hoje tu não tem tempo, se tu não investir, é muito provável que tu continue a vida inteira sem tempo. Porque, olha só, o maior tesouro que tu ganha quando tu investe, não é dinheiro. O maior tesouro que tu ganha quando tu investe, na verdade, é tempo. Por que eu digo que o maior tesouro que tu ganha é tempo? Porque, olha só, se tu tem mais tempo, tu consegue gerar mais dinheiro? Sim ou não? Sim. Se tu tem mais dinheiro, tu consegue gerar mais tempo? Não. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Faz sentido? Ok. Agora deixa eu te perguntar outra coisa. Dinheiro, tu consegue recuperar? Consegue. Se tu perder uma certa quantidade de dinheiro, tu consegue recuperar depois. Agora, tempo, tu consegue recuperar? Não. Tempo não tem como recuperar. A gente vai dormir hoje, depois que a gente ir dormir, é um novo dia, e não tem como voltar a esse dia que a gente está vivendo agora. Amanhã é um outro dia, e hoje já passou. Certo? Então, o que tu mais ganha, na verdade, é tempo. E, na verdade, o que tu busca investir no teu dinheiro não é dinheiro. Tu não busca mais dinheiro quando tu investe. Tu busca mais tempo. Por que que tu quer bastante dinheiro? Por que que tu quer atingir a tua independência financeira? Por que que tu quer isso? Porque tu quer mais dinheiro? Tu quer um número na conta? Ou tu quer mais tempo para viver a vida do jeito que tu considera que é mais importante para ti? Na verdade, tu quer tempo. Tu não quer dinheiro. E o fato de tu me dizer eu não tenho tempo, me diz que tu deve ainda mais priorizar isso na tua vida. Aprender a investir e estar sempre em alta. Mas, Vinícius, eu vou aprender e depois eu vou ter que ficar acompanhando as notícias do mercado financeiro, eu vou ter que estar me dedicando muito tempo para isso, eu não tenho esse tempo. Não, meu bem. Tu não precisa disso. Uma hora por mês basta para tu investir o teu dinheiro. Todo o resto desse falatório, todo o resto, inclusive tem alguns alunos que estão aqui e podem dizer, podem mandar os comentários. Os meus alunos me atualizam sobre as notícias do mercado financeiro. Os alunos, geralmente os mais novos que entraram nas últimas turmas, eles sempre ficam poxa, Vinícius, saiu a notícia tal. O que muda? Eu digo, poxa, eu nem sabia. Obrigado por me avisar, mas não muda nada, absolutamente nada. Porque no momento em que os teus investimentos dependem das notícias, tu está sendo um investidor reativo. Tu não está sendo um investidor proativo. Se tu depender de notícias, tu está sempre atrasado. Porque no momento que tu descobre a notícia, todo mundo já sabe a notícia. Faz sentido? E olha só, se tu não tem tempo hoje, tu tem que priorizar isso mais ainda. Tu vai dedicar uma certa quantidade de tempo para tu aprender o que fazer. Depois que tu aprendeu o que fazer, depois que tu sabe agir, uma hora por mês. Ou seja, ou tu dedica uma certa quantidade de tempo para tu aprender o que fazer e tu conseguir implementar isso por décadas ou tu continua a vida inteira sem ter tempo. E essa é uma escolha que qualquer pessoa vai fazer. Todo mundo vai ter que fazer isso. Eu vou continuar sem ter tempo ou eu vou investir para eu ter mais dinheiro e com isso eu conseguir ter mais tempo porque aí eu vou ter opcionalidade. Quero parar de trabalhar, quero trabalhar menos, quero trabalhar meia jornada, agora eu posso, quero mudar de profissão, quero mudar de casa, quero morar numa casa maior, quero comprar um carro novo. Tudo bem, cada um tem as suas prioridades, quero fazer uma viagem, tu vai conseguir realizar. Agora, se tu continuar nessa corrida dos ratos, poxa, não tenho tempo, não vai dar, não vai dar, sempre na negatividade tu vai ficar no mesmo lugar e tu sempre vai estar certo, tu sempre vai estar certa. Se tu me disser que tu não consegue, eu concordo contigo e te digo que tu está certo. Está certo. Se tu me disser que tu consegue, eu também vou concordar porque tu também vai estar certo. Depende de como tu te comporta em relação a isso. Vou ter que ligar o ar, gente, que é a calor aqui. Então, depende de como tu te comporta em relação a isso. Se tu me disser que tu não consegue, eu te digo, ok, está certo. Se tu me disser que consegue, tu também vai estar certo. Reforço isso. Por quê? Porque tudo está na tua vontade e muita gente talvez pense, não, mas comigo é diferente. Comigo, poxa, tu não sabe como é que é a minha vida. A minha vida é muito corrida. Gente, a vida de todo mundo é corrida. Só que a grande verdade é que tudo é prioridade. E a maioria das pessoas, eu falo isso com o maior carinho do mundo, mas a maioria das pessoas está com preguiça. Preguicinha. Preguiça por quê? Porque é algo diferente, é algo novo. Eu tenho uma crença na minha cabeça de que investimento é só para especialista. Quando eu fecho o olho e penso em investidor, eu penso em alguém de terno. Poxa, eu não uso terno todo dia. Isso não é para mim. Só que se tu quer ter resultados diferentes, não adianta tu continuar fazendo a mesma coisa. Se tu quer resultados diferentes, tu tem que fazer coisas diferentes. Se tu tem que fazer coisas diferentes, tu tem que aprender a fazer coisas diferentes. Vai querer fazer coisas diferentes? O que tu vai fazer se tu não sabe o que fazer? Entende? Então tu dedica tempo para pegar e entender uma solução que tu pode usar por décadas. E tem uma coisa que ninguém pode tirar de ti. Podem tirar, poxa, podem te assaltar, podem colocar fogo na tua casa, podem interrobar as tuas roupas, podem te deixar nu, podem fazer o caos da tua vida, roubar teu carro, sei lá, podem fazer de tudo. Só tem uma coisa que ninguém pode roubar de ti. É a tua capacidade de aprender. A tua capacidade de aprender, ninguém pode roubar de ti. E basicamente não são as tuas condições que determinam o que tu vai ser, o que tu vai conquistar. São as tuas decisões. E pronto, é só seguir o método. Agora, não adianta eu ficar minando a minha cabeça e dizendo eu não tenho tempo, isso não é para mim, eu não sou especialista, eu nunca fui bom com números, eu não tenho mais idade, eu tenho alunos com menos de 20 anos, vários alunos com menos de 20 anos e vários alunos com mais de 60 anos. Então, é tudo querer. se tu quer, tu vai. Agora, se tu entrar nessa onda da preguicinha, poxa, isso vai ser trabalhoso, eu não tenho tempo, aí eu concordo, vai ser trabalhoso, se tu for te arrastando, vai ser trabalhoso, se tu for determinado, vai ser muito menos trabalhoso, vai ser muito mais tranquilo. Se tu me disser que tu não tem tempo, eu concordo contigo, tu não tem tempo. Se tu me disser que tu tem tempo, eu também concordo contigo, tem tempo. porque basicamente só tem quatro pré-requisitos, quatro pré-requisitos para tu conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sem empreendedor. São quatro. Primeiro, tem que ter um CPF. Se tu tem CPF, se tu está regular, se tu é um ser humano no quesito documentação, ok, tu já cumpriu o pré-requisito número um. Pré-requisito número dois, tu tem que ter uma conta bancária em qualquer banco, tá? Tem que ter uma conta em algum banco porque as corretoras cobram isso. Para eu conseguir investir, eu tenho que ter uma conta bancária no meu CPF. Então, por isso que eu preciso do CPF. Eu preciso ter também acesso à internet por uma hora por mês, porque é isso que tu vai precisar no máximo para implementar o método que vai te permitir dar sempre em aula. E tu tem que saber ler, tem que saber ler, tá? Para conseguir ver as informações e tu tem que saber fazer as operações básicas da matemática. Soma, subtração, divisão, multiplicação. Se tu souber essas quatro, tu não precisa saber multiplicar mais do que o número dessas. E tu sabe tudo isso, pronto, tu cumpre todos os pré-requisitos. E se tu não sabe, ninguém consegue tomar a capacidade de tu aprender. E tu vai aprender. Poxa, eu quero aprender a estar sempre em alta. Não sei ler. Aprende a ler e aprende a estar sempre em alta. Eu quero estar sempre em alta, mas não sei fazer conta de divisão. Aprende a fazer conta de divisão e aprende a estar sempre em alta. Basicamente, aquilo que tu determina é o que vai acontecer. Então, se tu me disser que tu não consegue, eu reforço. Tu dá certo. Tu dá certo. Se tu me disser que tu consegue, eu reforço. Tu também dá certo. Tu também dá certo. Só tem que elencar qual é a tua prioridade agora. E eu te faço uma pergunta. Por que é que tu acha que essas lives só ficam no ar no momento que a gente está ao vivo? Por que é que tu acha que essas lives saem do ar a partir do momento em que eu desligo a câmera? porque eu só quero as pessoas comprometidas. Porque senão, poderia ter muito mais gente assistindo as lives. Poderia ter muito mais gente se eu deixasse disponível. Mas não importa. Por quê? Somente as pessoas comprometidas é que vão chegar lá. Então, se tu está comprometido, está comprometido, está participando talvez da primeira, talvez da quinta live, hoje, está muito mais comprometido do que aquelas pessoas que não estão aqui. Tu já está léguas à frente. E se tu sabe, se tu cumpre esses quatro pré-requisitos, se tu tem algo chamado vontade, vontade de fazer algo que seja realmente eficiente na tua vida, que te dê produtividade, que tu pare de estar toda hora lendo notícias para investir o teu dinheiro, que tu pare de estar recebendo migalhas de rentabilidade, que tu te dedique um período para aprender a investir e a partir disso tu coloca os teus investimentos praticamente em piloto automático. Tu automatiza os teus investimentos. De forma que tu precisa dedicar manutenir essa máquina que se chama MAGAR, que tu vai conhecer na jornada sempre em alta, tu precisa dedicar uma hora por mês no máximo para isso. Ou tu toma essa decisão ou tu continua tomando a decisão de dizer para ti, dizer para as pessoas ao perdedor que Bolsa de Valores é muito complicado, que tem que realmente acompanhar as notícias do mercado financeiro, que não tem, que tu não tem tempo para isso, que a vida é tão corrida e é isso aí. Entende? Então o que eu quero te passar como recado final dessa live? se tu me disser que tu não consegue, está certo. Se tu me disser que tu consegue, tu também está certo. Eu tenho alunos com menos de 20 anos, tenho vários alunos com menos de 20 anos, tenho vários alunos com mais de 60 anos e vários nesse interstício, né? Entre os 20 e os 60 também tem vários. agora, por que que tu vai ser a única pessoa, o único floco de neve diferente de todo mundo? Por que que será que a tua situação é tão diferente que te impossibilita? Porque tu crê nisso, porque essa é a tua crença, porque tu acredita nisso. Então o que tu tem que fazer é botar fogo nessa crença que tu tem hoje, ver que tu não consegue, ver que tu sou só para especialista, e instalar uma nova crença na cabeça. Certo, gente, se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, deixa eu e outras pessoas sabermos disso. Faz o seguinte, aqui embaixo tem algum botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica nesse botão, porque dessa maneira eu consigo ver que eu consegui te ajudar com esse conteúdo e outras pessoas vão visualizar esse conteúdo só porque tu está tomando essa ação agora, porque tu está clicando aí exatamente agora, porque as redes sociais elas pegam, opa, teve bastante curtida, e mandam para outras pessoas, compartilham com mais pessoas. Vai ter gente que possivelmente não vai ver esse vídeo porque algumas pessoas não vão clicar. Certo? Então clica aí para eu conseguir enxergar isso e para outras pessoas também serem ajudadas. E se tu quiser saber ainda mais, conseguir emergir ainda mais o meu conteúdo para tu conseguir realmente se tornar um investidor sempre em alta logo, me segue no Instagram. O Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, porque toda quarta-feira, 19 horas, rola uma consultoria gratuita. O que é essa consultoria gratuita? Uma live de perguntas e respostas que eu faço com quem está ao vivo ali comigo. Então se porventura tu tem alguma dúvida, tu tem alguma coisa que te trava ao investir, tu pode mandar tua dúvida, tua pergunta nos comentários na hora que eu estiver ao vivo que eu vou te responder. Certo? Além disso, se tu quiser ir ainda mais fundo, pode entrar no meu grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta. É 100% gratuito, tá? Para esse grupo eu mando áudios exclusivos de forma praticamente diária. Conteúdo que não vai para nenhuma outra rede social. Por quê? Porque para lá eu não preciso de microfone, iluminação, câmera, nada disso. Eu mando áudios e por isso eu consigo mandar muito mais conteúdo que eu não consigo mandar para nenhum outro, nenhuma outra rede social, nenhum outro meio de comunicação. Então, se tu quiser receber sacadas exclusivas que vão fazer tu conseguir lucrar com a bolsa em qualquer direção, investindo com tranquilidade e logo entra no grupo aqui no Telegram. Como que se faz para entrar no grupo? Se tu está me assistindo pelo YouTube, aqui embaixo na descrição tem um link, é só tu clicar nesse link que tu vai cair lá no nosso grupo da Galera Sempre em Alta. Se tu está me assistindo pelo Facebook, esse link vai estar nos comentários. Se tu está me assistindo pelo Instagram, entra no meu perfil no Instagram, arroba Marino Vinicius, tudo junto, clica no link que está lá, clica em Telegram e pronto, já vai fazer parte da Galera Sempre em Alta. Certo? Então, é isso. A gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço e até amanhã.